E um tratorista embriagado provocou um acidente na manhã de hoje. Gente, foi grave o acidente. Esse acidente acabou resultando na morte de um jovem motociclista de 25 anos na LMG 880, entre Boteiros e Divisa Nova. Tá aí o jovem que acabou perdendo a vida, o Guto Siqueira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motociclista, conhecido como Guto, o nome dele é Augusto José Siqueira, teria perdido o controle da motocicleta e bateu contra esse trator. Olha só a motocicleta dele, mais um jovem perdendo a vida com esse trânsito violento que nós temos na nossa região. No local, o tratorista, o João dos Reis Faustino, de 56 anos, ele relatou para a polícia que conduziu o trator pela rodovia e no momento do fato ele teria olhado para os dois lados da via. Ele tentava fazer uma conversão à esquerda, sentiu apenas o impacto da motocicleta que bateu contra o trator. Ainda segundo a polícia, o motociclista morreu no local e o João acabou passando mal. Ele foi levado para o hospital de Boteiros. O tratorista, gente, foi submetido a dois testes de etilômetro. O primeiro teste constatou 0,42 mililitros de álcool por ar expelido. O segundo teste aferiu 0,36 de teor alcoólico. Bom, é crime de trânsito, é crime de embriaguez. O João foi preso em flagrante pelo crime de dirigir o veículo sob a influência de álcool e praticar o homicídio culposo. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e será sepultado em Palmeiral, onde o jovem morava. Que triste, hein, gente? Que triste, hein? Olha só, essa hora da manhã, isso foi hoje, eram umas 10h30, 11h da manhã, quando aconteceu. Já estava embriagado, pilotando um trator.